Aprovado o projeto de lei que proíbe pessoas condenadas a assumirem cargo em comissão. Infraestrutura entre Itajaí e Navegantes foi destaque em plenário. Tem ainda a previsão do tempo e a Daniela Legas com as informações da Agência L. Primeira Hora já está começando. Olá, bom dia. Representantes da Igreja Ortodoxa visitaram a Assembleia Legislativa. Eles foram recebidos pelo vice-presidente da Casa, deputado Maurício Scudillac. A santa que inspirou o batismo do Estado catarinense tem o dia celebrado em 25 de novembro. Santa Catarina de Alexandria, no Egito, nasceu pagã 300 anos depois de Cristo e se converteu ao cristianismo por um ermitão chamado Ananias, que a batizou. Perseguida pelo imperador romano Maximino Daya, que por ela havia se apaixonado e a quem Catarina rejeitou aos 17 anos. Por isso, a santa foi condenada à morte triturada, atropelada por um carro com rodas de ferro. Na semana que comemora o aniversário da santa e, por consequência, do Estado, o parlamento catarinense recebeu a visita do arcebispo da América do Sul da Igreja Ortodoxa grega, Dom Iossif. A Assembleia Legislativa tem a representação de toda a população catarinense, através dos seus 40 deputados. Então, essa visita, para nós, é um marco, uma alegria recebê-lo, a importância que representa espiritual e culturalmente para o nosso Estado, e já que nós temos também muitos membros em todo o Estado de Santa Catarina. Então, para a Assembleia Legislativa, motivo de orgulho de ter essa visita em nossa casa. Esta foi a primeira visita do religioso ao Estado, acompanhado dos padres da Igreja Ortodoxa em Florianópolis, André Esperandio, e de Curitiba, Paulo Tamanini. Na capital, a Igreja São Nicolau fica na rua Tenente Silveira, centro da cidade. Também participaram do encontro representantes da Associação Helênica de Santa Catarina. Certamente, venimos para celebrar o dia de Santa Catarina, 25, com as relíquias. Santa Catarina está aqui presente na cidade de Florianópolis, com as relíquias que vieram do monastério do Sinai. Estão custodiadas aqui no Poder Judiciário. São relíquias da nossa Igreja Ortodoxa. É a presença física, podemos dizer, da Santa, que é padroeira da cidade e do Estado. E nós, todos os 25, venimos a honrar esta memória, não? A memória da padroeira, que não é somente da Santa da Igreja Ortodoxa, mas santa também da Igreja Católica Romana. E assim, queremos testemunhar o caminho da união entre as igrejas. Um pequeno pedaço da costela de Catarina está exposto na capela construída no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, justamente com este propósito. Foi inaugurada em 2001 como parte da programação do Dia de Santa Catarina, inclusive com a transferência das relíquias de um monastério da Igreja Ortodoxa, localizado no Monte Sinai, no Egito. E o deputado Von Ney Weber, do MDB, foi reeleito para mais um mandato parlamentar. Teve mais de 45 mil votos. Eu entendo que vou encontrar aqui colegas de trabalho nesta casa, os reeleitos que estão chegando, que vêm na linha do diálogo, do bom entendimento. E se nós trabalharmos dessa forma, eu tenho certeza que aqui nesta casa nós vamos ajudar a construir sempre uma Santa Catarina cada vez melhor. As demandas, elas acontecem lá onde o cidadão mora, lá onde a vida acontece, que é no bairro, é na comunidade, é nas cidades. É dessa forma que eu trabalhei, é dessa forma que eu vou continuar trabalhando. E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que proíbe pessoas condenadas a assumirem cargo em comissão. Entenda melhor na reportagem. A reunião da Comissão de Direitos Humanos, que ocorreu nesta quarta-feira, teve a análise e a aprovação de dois projetos de lei. O deputado Ismael dos Santos substituiu o deputado Júlio Garcia na relatoria de uma proposta do deputado Márcio Machado. O texto aprovado proíbe que pessoas condenadas por terem praticado crimes contra a mulher, o adolescente e o idoso assumam cargos comissionados por oito anos após o cumprimento da condenação transitada em julgado. Quando pessoas que sofreram sanções judiciais em até oito anos, tem efetivamente esse questionamento, essa porta entreaberta que ainda há na legislação catarinense, devidamente regulamentada. Outra proposta analisada pela comissão veda o uso de recursos públicos estaduais em eventos que tenham desrespeito a dogmas e crenças relativas a qualquer religião ou manifestação de fé. O PL, apresentado pela deputada Ana Campagnolo, foi aprovado em emenda substitutiva global da deputada Paulinha na Comissão de Constituição e Justiça. Os dois projetos de lei estão prontos para serem analisados em plenário. A deputada Ana Campagnolo apresentou uma questão que já diz respeito à Constituição Federal, mas tentar adequar à realidade catarinense, que é a preservação não só das liturgias, mas também de símbolos, enfim, do respeito à crença, à fé do outrem. É importante que isso seja devidamente disciplinado e que haja, inclusive, as sanções necessárias quando qualquer desse símbolo ou qualquer dessa liturgia seja viripendiada. A seguir as informações da Agência L e a preocupação com o aumento de casos de Covid-19. De volta com o Primeira Hora e vamos logo saber como fica o tempo nesta segunda-feira. O céu vai ficar encoberto com chuva e trovadas no litoral em boa parte do dia devido a um sistema de baixa pressão próximo ao litoral. O volume de chuva maior no litoral norte do estado. Nas outras regiões, sol entre nuvens, temperatura elevada. No oeste, máxima de 29 graus. Na Serra, 30. No sul, 25. Grande Florianópolis, 24 graus. No vale do Itajaí, 22. E no norte, 23 graus. E as máscaras voltaram a ser obrigatórias em alguns ambientes após aumento de 47% no número de casos no país. Desde sexta-feira, elas devem ser utilizadas em aeroportos no Brasil. A medida foi anunciada pela Anvisa. O aumento dos casos de covid-19 em todo o território nacional motivou a decisão do órgão e contou com o subsídio de inúmeras instituições sanitárias, como a Fundação Oswaldo Cruz, a Sociedade Brasileira de Infectologia, entre outras. Segundo a Anvisa, o país apresentou nos últimos anos um aumento de transmissão do vírus entre os meses de novembro e janeiro, em razão do maior fluxo de pessoas se deslocando pelos terminais aeroportuários por causa das férias escolares e das festas de final de ano. De acordo com a norma da agência, estão proibidas máscaras de acrílico ou de plástico, máscaras que tenham válvulas de expiração, como a N95 e a PFF2. Também estão no rol dos itens vetados os lenços, as bandanas de pano ou que não tenham os requisitos mínimos de fabricação previstos pela ABNT. As máscaras devem ser ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, o queixo e a boca, diminuindo os espaços que permitam a entrada ou saída de ar e de pequenas gotas produzidas durante a respiração. Em Santa Catarina, a vacinação contra o Covid-19 está abaixo do esperado. Segundo a DIV, na faixa etária entre 3 e 4 anos, a vacinação não chegou nem a 10% deste público. A Secretaria de Saúde distribuiu para 17 regionais doses da Coronavac para essa faixa etária. Também estão disponíveis para a população catarinense doses da Pfizer pediátrica. E a infraestrutura entre Itajaí e Navegantes volta a ser tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Maurício Scudilar, que foi à tribuna falar sobre o assunto. Para quem acessa diariamente a região de Itajaí em direção a Navegantes, se depara com a falta de opções de ligação. Existem duas opções, pela BR-101 com acesso à BR-470, que torna a viagem mais demorada, ou através da utilização de transporte marítimo. O ferryboat é considerado a opção de travessia mais rápida até a região central de Navegantes. Porém, para muitas pessoas, o desafio é o custo e a demora por conta de filas que se formam em especial nos horários de pico. Um projeto que ganhou força a partir de 2015 é de construir uma travessia alternativa. As prefeituras de Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú firmaram um acordo para realizar um projeto de interligação regional e já cogitaram a construção de um túnel subaquático na região. O projeto ainda gera muitas dúvidas. Uma das mais comuns é o motivo de construir um túnel submerso e não uma ponte sobre o rio Itajaí-Açu. O assunto relacionado à infraestrutura na região voltou a ser discutido na Assembleia Legislativa. O deputado Maurício Scurdi-Larque afirmou em tribuna a necessidade da construção de novas alternativas de ligações rápidas que possam interligar toda a região. Nós precisamos dessa ligação para o nosso estado de Santa Catarina. não é só para o litoral, é para o estado de Santa Catarina que nós precisamos dessa ligação, esse túnel entre os municípios de Navegantes e Itajaí. Dois municípios que cresceram muito em população, em desenvolvimento e que fazem a ligação de todo o nosso litoral. O deputado também citou a importância do Complexo Portuário de Itajaí-Navegantes, que ocupa as margens da foz do rio Itajaí-Açu e que separa as duas cidades catarinenses. O complexo é o segundo maior do país, atrás apenas do Porto de Santos, e registrou um crescimento de 3% em outubro, com uma movimentação de 1.572.369 toneladas. Espaço aberto para a Daniela Legas, da Agência Aérea e as informações do site da Assembleia. Hoje o assunto é alô. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, fim de ano chegando, né? E é momento aí da Assembleia Legislativa intensificar a análise de projetos de lei importantes para Santa Catarina. E uma delas é o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. Essa lei, a Lei Orçamentária, também conhecida como LOA, é o orçamento do Estado previsto para 2023. Esse orçamento é elaborado pelo governo do Estado, que manda aqui para a Assembleia Legislativa, que vai confirmar aí ou não se essa lei está de acordo, né? Então, é um projeto que vai ser analisado pelos deputados estaduais aí nas próximas semanas. E para tentar entender aí um pouquinho o que é a LOA, né? A LOA é basicamente o orçamento que o governo do Estado tem previsto para 2023. Tentando explicar aí de uma maneira mais prática, é como se fosse, por exemplo, um orçamento de casa, né? Uma família, por exemplo, tem aí o seu orçamento, que é pegando, pega, por exemplo, as receitas, aquilo que entra no orçamento da família, é o que os pais aí recebem de salário ou recebem aí de outros complementos de dinheiro, né? E aquilo ali é contado como os recursos que a família tem disponível por um determinado período. E isso também são a mesma coisa que a receita do governo do Estado, né? Os recursos que o governo do Estado tem previsto para gastar no próximo ano. Entram aí nesses recursos, por exemplo, o que o governo recebe de impostos, pagos aí pelo cidadão, pelas empresas, e também transferências financeiras do governo federal. Aquilo, uma parcela aí, né? Um dinheiro que o governo federal transfere todos os anos para o governo do Estado e isso daí é contado como receita. É um dinheiro que o governo do Estado tem previsto para gastar no próximo ano, né? E além da receita, a LOA também prevê as possíveis despesas, as despesas mais importantes que devem ser feitas naquele determinado período. E nesse caso também dá para usar como exemplo o orçamento da família, né? Assim como a família consegue prever quanto que vai entrar de dinheiro, também consegue fazer aí uma previsão de quanto deve gastar. Como, por exemplo, com aluguel, também despesa com alimentação, despesa com pagamento de educação, por exemplo, a escola dos filhos, despesa com saúde, né? Então tudo isso é possível prever e saber quanto que mais ou menos deve ser gasto naquele determinado período. E o governo também consegue fazer isso com a LOA, né? Essa lei, o projeto da lei, esse documento traz aí a especificação de tudo que o governo pretende gastar em 2023. E para o ano que vem, o governo tem previsto um orçamento, uma receita, ele deve ter em caixa, né? A estimativa de 44 bilhões de reais. Esse valor previsto, ele é 16% maior do que o que tinha para 2022. E com relação às despesas, o governo aí pretende, a maior parte das despesas, pretende ser feita na área da educação, o governo pretende fazer na área da educação, com cerca aí de quase 9 bilhões de reais que devem ser investidos. E o segundo maior deve ser com a saúde, com pouco mais de 5 bilhões de reais previstos aí, né? Isso é uma previsão do que o governo pretende gastar a partir do ano que vem. Então, esse projeto, tá? Que nem eu já falei aqui na Assembleia Legislativa, precisa dessa confirmação da Assembleia Legislativa, né? E os deputados estaduais aí estão agora estudando esse projeto. Os deputados, eles também têm a possibilidade de apresentar emendas, ou seja, sugerir alterações, sugerir inclusão de alguma obra que eles consideram importantes, né? Como um exemplo, né? Eu sugiro que seja feito um investimento de tantos milhões de reais para pavimentação de certa rodovia, ou para construção de uma escola, construção de uma creche. Os deputados, eles podem aí, então, propor essas sugestões, né? E aí é apresentado aqui na Assembleia Legislativa. E essa votação e aprovação da LOA deve acontecer até o final do ano, né? Precisa acontecer ainda este ano, antes do recesso parlamentar de fim de ano, que está previsto aí para o dia 23 de dezembro. Então, fique ligado na Agência Aérea. Nós estamos aí prontos, né? Para dar todas as informações a respeito da aprovação da LOA, mostrando para você aí também quais são as alterações que os deputados vão propor. E também aí, quando que isso vai acontecer, né? Lá no nosso site, na agência, você fica sabendo de tudo aí no momento que acontece. Obrigada, Dani. Só lembrando, agência é l.sc.gov.br. Por hoje é só um bom início de semana e até amanhã.